Começando mais um vídeo de Lux da Semana por aqui. Se tu caiu por aqui de paraquedas, eu me chamo Carolina e toda segunda-feira tem vídeo de Lux da Semana, que é aquele vídeo em que eu posto uma semana de Lux reais, de segunda a domingo. E hoje, segunda-feira, eu tô bem delicada, romântica. Meu filho adorou meu vestido, ele disse que minha roupa tá muito bonita. E é um vestido floral, bem romântico, até meio caricato. Mas eu gosto muito dele, porque ele é acinturado. Se você escutar vozes, é meu filho e meu marido, tá? Que eles estão preparando o jantar. E eu gosto desse estilo, eu tenho um estilo bem predominante, romântico. E eu coloquei um tamanquinho, assim, pra ficar bem Barbie, gente. Um estilo rodado de tamanco, ponta do pé. Mas hoje em dia foi um dia simples, home office, levar filho pra escola, trabalhar de casa. Mesmo assim, eu gosto de estar arrumada. Vocês que me acompanham já sabem dessa minha característica. Poucos acessórios, delicados. E esse foi o primeiro look dessa semana. O vestido é de loja local e o tamanco chama marca Helena B. Mas também é muito antigo. Eu acredito que não esteja mais no portfólio da marca. Look de segunda-feira e amanhã eu volto com o look de terça. Terça-feira, só parei agora. Já ali é noite, já tenho que tomar banho e me desmontar toda. E tem uma gata que é a rainha da porta, peraí. Entra, Vivi. Aí ela decide que ela não quer mais entrar. Quem tem gato? Ah, entrou. E eu tô bem cansada. Hoje trabalhei bastante de home office. Tive que levar o carro pra revisão, fazer essas coisas. Enfim, fiz almoço, janta, tarará. E agora eu vou tomar um banho pra descansar. Fiz um look todo verde. Queria ter gravado um vídeo e fazer um destralho do meu closet, mas não consegui. Então, porque eu tinha muita coisa pra fazer. Essa saia, ela é bem antiga. Ela deve ter uns 5 anos, mais ou menos. 5, 6 anos. E ela é de linho. A massa que é uma coisa. Mas eu gosto do modelo dela, do caimento. Essa blusinha é de tricô. Verde lima. Tudo de loja local, tá? E o tabanquinho que não tem saído muito do meu pé, que é esse aqui da Via Uno. Pink, pra fazer um link, porque eu adoro verde e rosa. E esse foi o look desta terça-feira. Um beijo. E aí eu volto com o look de quarta. Quarta-feira, gente, tô com o cabelo todo preso, assim. Porque vou mostrar a realidade pra vocês. Tá fazendo um calor. Um calor que eu não tô dando conta, tá? E eu não gosto de calor. Me irrito. Tô me tomando até umas alergias, umas coisas. Enfim. Como hoje eu tinha muito serviço. Tinha que gravar uns vídeos. Tinha que lavar a parte da garagem aqui de casa. Lavar a parte de fora. E, enfim, eu coloquei um vestido porque eu achei que era mais prático. Esse vestido aqui é de uma loja local. Ele tem uma cor meio ingrata. Mas eu gosto dele, apesar dessa cor ser meio de burro quanto for, ser meio esquisita, sabe? E ele valoriza o corpo, deixa tudo legal. Então, assim, foi por isso que eu escolhi ele. Por motivos de praticidade. E porque eu gosto da modelagem dele. E porque tá calor. Aí, nos pés, eu coloquei minha sandalinha nude. Velha de guerra. Via Uno, que vocês já conhecem. É uma das sandálias que eu mais apareço por aqui no dia de semana. Nos looks reais. Principalmente durante a semana, né? E... E é isso. Só um brinquinho. Tirei o colar. Tirei tudo que tava. Tudo me agoniando hoje. E esse foi o look desta quarta-feira. Amanhã vai continuar calor até domingo, gente. Essa semana vai ser de look abafado. Deus me ajude. Mas amanhã tem mais. Um beijo. Uma piscadinha. E a gente vai pro look de quinta. Sexta-feira. Já é final do dia. Ontem, gente. Foi aquele dia correria. E essa semana eu já dei me sentindo mal. Porque meus looks são bem simples, né? É que tá fazendo muito calor. Eu não suporto calor. Ai, meu Deus. Mas parece que semana que vem vai dar uma refrescada. Tomara. E hoje foi com o meu look favorito. Para dias muito quentes. Em que eu estou muito cansada. Pressão baixa. Todas aquelas coisas, né? Que é esse vestido aqui que eu já mostrei. Ele já apareceu várias. Várias e várias vezes aqui. Em vídeos de looks da semana. Ele é da Remir. Coleção antiga. É todo de piu-piu floral. Ele é de algodão. Então ele é muito fresquinho e confortável, sabe? Porque ele só é preso aqui. E depois ele é todo solto. Coloquei o tamanquinho rosa. Ele na B. Que já apareceu. E a minha bolsinha da Arezzo. Dei uma volta no shopping. Agora é final do dia. Mas foi um look assim, simples. Fiquei em casa. Fui no shopping. Levei binário na escola. Busquei essas coisas. Esse foi o look desse cestou. Vermelho e rosa. Que é uma combinação que eu adoro. E com o vestido que é um dos meus queridos. Porque ele é confortável. Fresquinho. E ótimo pra esses dias quentes. Aliás, o vestido é a minha peça chave pra esses dias de estou cansada ou estou com muito calor. Enfim. Mas amanhã é sábado. E eu volto com o look do dia. Sábado. E o look hoje foi pra enfrentar o maçarico que tá na rua, gente. Tá muito calor. Muito mesmo. Coloquei uma blusinha branca lá das áreas. Dessa blusa eu tenho usado muito porque a regata branca é uma coringa, né? Tem coisa mais versátil. Gente, tô com olho vermelho. Não sei o que aconteceu. Mas é assim. E aí, coloquei esse chartinho de linho que eu comprei numa loja local também. Tenho usado demais. Um centinho dourado bem antigo que eu nem sei de onde que é. Pra dar uma glamourizada. Assim como a sandalinha dourada que é Liz Liz. Que é uma marca aqui do sul. E bolsinha Zara. Pra complementar o look bem verão. É porque tá fazendo, sei lá, nem sei quantos graus. Mas tá muito quente. Muito quente mesmo. E esse foi o look desse sábado. Amanhã eu volto com o look de domingo. Domingo, gente. Hoje um look assim, bem... Que não é muito eu. Mas ontem eu comecei a ler um livro. E eu fiquei presa nesse livro. Hoje eu saí só pra levar o Bernardo na casa da minha mãe um pouquinho. E a tarde fiquei em casa lendo o livro. E comendo. Meu Deus. Essa semana eu tenho que aprechar nos trens. E aí o lookinho foi uma camiseta branca pra terminar de sujar de ontem, né? E o shortinho, um mondinho pra Renny. E esse tabanquinho rosa. Que tem sido meu companheirão, assim. Tenho adorado usar. E assim eu encerro a semana de looks reais, reais, reais mesmo. Eu espero que você tenha gostado de assistir. Se tu gostou, clica em gostei e se inscreve no canal. E deixa um comentário aqui falando do teu look favorito. Não foi uma semana assim que eu tenha amado os meus looks essa semana. Confesso pra vocês. Mas semana que vem eu pretendo me empenhar um pouco. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.